A Sónia é engenheira informática. Ela quer desenhar uma ampliação de um processador que se utiliza no interior de um telemóvel. O processador é quadrado com 9 milímetros de lado. Desenhe uma representação do processador no quadriculado apresentado em baixo, de modo a que uma unidade corresponda a meio milímetro. Muito bem, então vamos começar por pensar nas duas situações que temos. Temos o desenho, o desenho que a Sónia quer fazer do processador e temos as medidas reais do processador. As medidas reais. No desenho, vamos pensar em termos de unidades, sendo unidade um lado de cada uma destas quadrículas. Temos então o desenho medido em unidades. Unidades. E as medidas reais, neste caso, estão-nos a falar em milímetros. Portanto, as medidas reais vão ser consideradas em milímetros. E vamos criar aqui uma tabela. Ok. Então, o que é que sabemos sobre a relação entre as medidas do desenho e as medidas reais? Dizem-nos que a relação entre eles será de uma unidade no desenho para meio milímetro. Portanto, uma unidade do desenho terá de corresponder a meio milímetro na realidade. Além disso, dizem-nos que o processador é quadrado e tem nove milímetros de lado. Isto são as medidas do processador na realidade. Portanto, vamos ter aqui nove milímetros como sendo as medidas reais de um lado do processador. Então, e que relação existe entre estes dois valores? Nove é quantas vezes maior do que um meio? Para irmos de um meio para nove, temos de multiplicar por 18. Então, na representação do processador no desenho, também teremos de usar 18 vezes mais unidades. Teremos de multiplicar por 18. E, portanto, nove milímetros, na realidade, corresponderão a 18 unidades no desenho. Assim, se queremos fazer aqui um desenho do processador, que respeita a relação de uma unidade no desenho para meio milímetro na realidade, teremos de desenhar aqui um quadrado com 18 unidades de lado. Então, vamos fazer isso. Vamos contar aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Temos aqui 18 unidades. E vamos desenhar um dos lados da representação do processador. E agora vamos ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. 18 unidades. Termina aqui o lado do nosso quadrado. Vamos, então, desenhá-lo. Cá temos. E agora vamos ter outro lado daqui. A terminar aqui. E o último. Cá em cima. E cá está ele. E pronto. Cá temos uma representação de um processador quadrado com 9 milímetros de lado na realidade, sendo que vimos que 9 milímetros na realidade correspondem a 18 unidades na representação que a Sónia quer fazer. E por isso aqui temos um quadrado cujos lados têm de comprimento 18 unidades. E terminamos.